O que vocês esperam aí para os próximos dias pós-halving, digamos assim? No dia do halving a gente vai fazer um festão. Então é só isso que eu espero, celebrar, porque o Bitcoin está comemorando 16 anos já? Fez 15 em janeiro. Pô, é um milagre tecnológico, é uma bênção a gente poder estar testemunhando o que está acontecendo. Então essa é a prioridade no dia. Nos dias seguintes, não tem a menor ideia, não tem a menor ideia. Se você olhar para as vezes passadas, o mês anterior, o mês seguinte, a semana anterior, a semana seguinte, não tem consistência nesses dados micro. O que a gente sabe é que no médio prazo ele sobe, até hoje subiu depois do halving. Então essa é a minha expectativa base. De novo, não espero que ele vai subir mais cinco vezes, ou seis vezes, mas espero que ainda suba. E aí espero que a dominância do Bitcoin, que é uma métrica que mede quantos por cento do valor total do mercado de cripto é representado pelo Bitcoin, depois do halving e depois do Bitcoin começar a saturar o assunto no mainstream, vem o que a gente chama de out-season, porque a dominância do Bitcoin começa a cair e os participantes do mercado começam a aceitar tomar mais risco. Então eles percebem isso que a gente está comentando aqui para vocês agora, que o upside do Bitcoin já não é mais tão grande quanto era antes, e eles falam onde é que eu vou encontrar o próximo dois vezes, três vezes, quatro vezes de multiplicação. Não estou falando que é certo você fazer isso, mas é uma leitura do comportamento das massas. E aí essa galera começa a comprar primeiro projetos com uma tecnologia legal e as buzzwords da vez, nesse ciclo espere que se fale muito ainda de moedas de inteligência artificial. E aí depois que essas sobem, a galera busca mais risco ainda e começa a descer nessa escadinha do risco, até chegar nas infames meme coins, cuja euforia e exuberância costuma marcar os topos, os fins de ciclos. Então essa escadinha, esse padrão de comportamento é minha expectativa base e sinceramente eu acho que vai continuar se repetindo enquanto a humanidade for humanidade, por mais que a gente fale sobre antes aqui. Pode ser. E eu adicionaria, nessa interface do Bitcoin com as altcoins, o Felipe tem muito mais propriedade do que eu para falar. O que eu convido as pessoas a pensarem e o Felipe a me corrigir ou refletir comigo, é que nós temos uma interface no Bitcoin hoje diferente das altcoins ou um descolamento que não existia no passado. Na linguagem do Michael Saylor, é como se o Bitcoin fosse uma empresa que tivesse ganhado um site. E imagine você negociar com uma empresa hoje que não tem um site. O site é uma espécie de API ou uma espécie de portal para o mundo da informação. Imagine um mundo sem sites, sem acesso, sem um lugar onde você pode ir. Os ETFs do Bitcoin são como se o Bitcoin tivesse ganhado um site, uma API, um portal para o maior pool de capital do mundo, que é o mercado de capitais americano, por onde o mundo inteiro investe. Então, quando o Bitcoin ganha um site, se torna mais acessível e negociável e através de um botão você pode comprá-lo, isso pode fazer uma diferença do Bitcoin para as altcoins, uma diferença relativa que não existiu em outros ciclos. E, fundamentalmente falando, eu vejo muitas das narrativas do universo cripto que eu acho que estão bem em pauta, como o DEPIM, que é aquela descentralização da estrutura física, os tokens para você rodar, infra de AI, por exemplo, ou GameboFi, que são apostas. Todas essas narrativas possuem um paralelo, quando você olha, no universo bitconeiro. Então, a interface da inteligência artificial com o Bitcoin é uma das mais ricas. O pessoal está completamente hypado. Então, eu tenho essa expectativa de que não só em termos de pool de capital o Bitcoin tem acesso a coisas que antes ele não tinha, antes eles brigavam pela mesma coisa, agora só o Bitcoin tem acesso a algumas coisas importantes e as pessoas tomam cada vez mais consciência, fundamentalmente, de que algumas narrativas cripto eventualmente são bullishs para o Bitcoin também. Antigamente não se falava em NFTs no Bitcoin, hoje nós estamos ganhando espaço. Antigamente não se falava em DeFi no Bitcoin. E hoje nós temos algumas empresas crescendo nisso, no padrão Bitcoin. DeFi, sem que você perca as chaves e ainda obtém algum rendimento. Inteligência artificial, super quente no mundo cripto e quentíssima no padrão Bitcoin. Então, talvez um amadurecimento dos fundamentos do que o Bitcoin pode fazer tenha evoluído, de forma que nos ciclos passados o Bitcoin fosse uma pet rock. Cara, é dinheiro, é reserva de valor. Mas hoje é internet, é DeFi, é NFT, é inteligência artificial e tem acesso a um grande pool de capital. Então, todo mundo fica tentado a dar uma tradeada em altcoins. Eu não sou diferente disso, é humano. Mas eu fico me perguntando se esse ciclo vai ser exatamente igual aos demais por conta desses dois fatores, dos fundamentos do Bitcoin, que hoje evoluiu para descobrirmos que é muito mais do que se pensava e esse acesso gigante ao pool de capitais, do mercado de capitais americano. Mas... Mas...